O programa Saber Direito dessa semana é com a professora Aurora Tomazini de Carvalho. O curso é sobre Teoria Geral do Direito. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, eu sou a professora Aurora Tomazini, professora de Teoria Geral do Direito. E essa semana no Saber Direito nós estamos falando sobre Teoria Geral do Direito e os conceitos que se repetem e permanecem lineares ao longo de todos os subdomínios do direito. Este é o segundo programa e nós vamos falar hoje da importância de se considerar o direito como texto e quais são as consequências de se considerar o direito como texto. Bom, muitos lidam com o direito, trabalham com o direito, se formam na faculdade de direito, mas não sabem efetivamente com o que estão lidando. Não sabem efetivamente o que é o direito. E não passa pela cabeça de que estão lidando com textos, de que o nosso objeto de trabalho do dia a dia são textos. O jurista lida com o texto. Isso é uma coisa que eu digo para todos os meus alunos no primeiro ano de graduação. Vocês gostam de ler? A primeira pergunta que eu faço, por quê? Porque vocês vão ler o resto da vida de vocês se vocês forem lidar com o direito. O dia a dia de quem lida com o direito é lidar com textos. Eu não tinha até então percebido isso na minha graduação. Eu passei a graduação inteira tratando o direito, pensando outras coisas. E realmente eu acho que é isso que acontece. Nós não focamos, não identificamos que o direito é uma linguagem e que o nosso dia a dia, ao lidar com o direito, é lidar com uma linguagem. Vamos pensar no exemplo simples. Então, somos advogados e chega um cliente no nosso escritório com um caso concreto. O cliente sai e nós vamos estudar o caso. Nós vamos lidar com o quê? Estudar o caso? Nós vamos estudar o caso concreto efetivamente? Nós vamos vivenciar o caso? Não, nós vamos vivenciar uma linguagem, a linguagem relatada pelo cliente. Bom, diante, digamos, dessa linguagem, nós vamos procurar a legislação a ser aplicada ao caso concreto. E nós vamos o deparar com o quê? Com o conjunto de textos também. Bom, então vamos procurar agora jurisprudência a respeito daquele assunto. E nós vamos lidar com o texto também. Qualquer forma de manifestação do direito, a qualquer momento, tudo que nós formos pensar em matéria jurídica, se manifesta em linguagem. E assim pode ser reduzido a texto. Diante da jurisprudência, da legislação, então o que nós vamos fazer? Produzir uma petição inicial. E o que é uma petição inicial? É um texto. Então, o nosso dia a dia é lidar com textos. E para entender o direito, nós precisamos, assim, entender como lidar com esses textos. E antes disso, nós precisamos entender que, ao lidar com o direito, nós lidamos com uma linguagem. Ou seja, nós lidamos com um conjunto de textos. Esse é o nosso ponto de partida. E que vem lá do nosso conceito, da nossa delimitação do direito como objeto de estudos de uma ciência do direito. Lembra, na aula passada, quando nós delimitamos o conceito do direito, do que é o direito, nós dissemos que o direito é um conjunto de normas jurídicas válidas num dado país, que se manifesta em linguagem, ou seja, textos, e se constitui num objeto cultural. Mas como, vamos entender melhor, então, esse conceito. Como que surge, de onde vem, que textos são esses, e quais as consequências de se tratar o direito como texto. Eu coloquei um gráfico aqui, e nós podemos olhar para esse gráfico para melhor entender agora o que eu vou explicar. Existe o plano da realidade social, que é formado pelas relações intersubjetivas. As relações intersubjetivas são aquelas que se estabelecem entre dois sujeitos, e que compõem o que nós chamamos de linguagem da realidade social. O direito se preocupa com estas relações entre sujeitos. Antes da linguagem da realidade social, existe o plano da individualidade, que é do sujeito para com ele mesmo. Esse plano não interessa para o direito. Para o direito não interessa o que passa na minha cabeça. Interessa quando a minha conduta interfere na conduta de outro sujeito. É por isso que nós dissemos que o direito incide sobre o plano da realidade social, que é constituído pela linguagem da realidade social, que se constitui da relação entre dois sujeitos. Sempre que dois sujeitos entram em relação, nasce a linguagem da realidade social. Bom, diante da linguagem da realidade social, vem o legislador e pensa, como que eu vou regular essas condutas? Como que eu vou modificar essas condutas intersubjetivas? O legislador, e aqui nós utilizamos a palavra legislador em acepção ampla, no sentido de todo aquele que insere normas no sistema. Então, quando o legislador olha para a linguagem da realidade social e pensa, eu quero modificar a conduta dessa forma, ele não pode agir fisicamente, me obrigando a realizar aquela conduta fisicamente. não pode pegar, por exemplo, pelo meu braço e fazer com que eu leve um tributo aos cofres públicos. Então, ele não tem outra saída para prescrever condutas, a não ser criar um conjunto de textos. Então, diante da linguagem da realidade social, observando as condutas as quais ele quer modificar, ele vai e produz uma linguagem, uma linguagem que nós vamos chamar de direito positivo. O direito positivo, assim, aparece para nós como um conjunto de textos que se volta para o plano da realidade social com a finalidade de prescrever condutas intersubjetivas. Bom, diante desse conjunto de textos que se volta para a realidade social com a finalidade prescritiva, com a função de modificar condutas intersubjetivas, vem o cientista do direito e interpreta essas normas jurídicas. interpreta esse conjunto de textos produzidos pelo legislador, produzidos por aqueles credenciados pelo próprio sistema para inserir normas jurídicas nesse sistema. Bom, o cientista do direito interpreta aquilo e enuncia a sua interpretação de forma descritiva, produzindo, assim, um outro conjunto de textos que nós chamamos de ciência do direito. A ciência do direito vai aparecer para nós também como um conjunto de textos, mas um conjunto de textos que se volta para o plano da realidade social, desculpa, que se volta para o plano do direito positivo com a finalidade de descrever o direito positivo. Assim, então, nós temos três linguagens diferentes. A linguagem da realidade social, a linguagem do direito positivo e a linguagem da ciência do direito. A ciência do direito toma como objeto o direito positivo e o direito positivo toma como objeto a linguagem da realidade social. Traçando essa diferenciação, Então, trabalhando a realidade social, o direito positivo e a ciência do direito como corpos de linguagem completamente diferentes, nós podemos estabelecer critérios de diferenciação muito mais precisos em relação à realidade social, ao direito positivo e à ciência do direito. Por quê? São corpos de linguagens que não se misturam. Uma coisa é a realidade social, outra coisa é o direito positivo que incide sobre a realidade social e outra coisa é a ciência do direito que toma como objeto o direito positivo. Diante desse gráfico, então, nós podemos verificar aqui uma diferenciação muito forte da nossa teoria do construtivismo lógico-semântico, que se contrapõe à teoria tradicional, que é a diferenciação entre o direito positivo e o plano da realidade social. A teoria tradicional trabalha o direito como um fator de adaptação social, não estabelecendo essa diferenciação entre o plano da realidade e o plano da linguagem jurídica. Quando nós utilizamos esse critério diferenciador à linguagem, fica mais claro. Por quê? Algo só produz efeitos no mundo jurídico, um fato, por exemplo, só vai gerar consequências no mundo jurídico se ele for vertido numa linguagem jurídica, ou seja, se for produzida uma linguagem jurídica própria inerente àquele acontecimento. Uma outra distinção é com relação à delimitação do objeto da ciência do direito, que fica claro quando nós separamos esses três níveis de linguagem. A realidade social, o direito positivo e a ciência do direito. O direito positivo se volta para a realidade social, mas a ciência do direito, o objeto da ciência do direito, não é a realidade social a qual incide o direito. Embora o direito incida sobre a realidade social, o objeto da ciência do direito é o direito positivo, enquanto conjunto de normas jurídicas válidas num dado país, enquanto aquele texto produzido por uma autoridade competente. Bom, isso, essa é uma confusão muito verificada e que, ao longo de toda a trajetória acadêmica, eu visualizo muito, principalmente na delimitação das monografias de final de curso, dos TCCs. Justamente porque há uma confusão. O direito, ele permeia todo o âmbito da sociedade. Então, ele permeia todas as relações intersubjetivas. Ele prescreve como deve ser todas essas relações. Isso nos causa uma utópica ideia de que o cientista do direito está apto a também dizer sobre as relações sociais, a também descrever as relações sociais reguladas pelo direito, quando há uma diferença muito grande. O objeto do estudo de uma ciência do direito, e aqui nós temos uma delimitação puxada bem para a teoria kelseniana, é o conjunto de normas jurídicas válidas num dado país. Então, o cientista do direito se volta para o estudo dessas normas jurídicas e não para os resultados alcançados com essas normas numa sociedade. Ou, então, para se a sociedade cumpre ou não essas normas, ou quais as consequências geradas pelo cumprimento do descumprimento dessas normas, ou, então, o que eu preciso nessa sociedade é o que precisa ser criado para melhor regular essa sociedade. Isso são questões atinentes à realidade social. E que, dentro de uma delimitação cercada do que compõe o direito positivo, não cabe essa análise. Então, um jurista, ele se volta para os enunciados do direito positivo, para elucidar os conceitos trazidos pelo legislador e delimitar a incidência daquelas normas produzidas pelo legislador. Não para a realidade social. Essa confusão é gerada justamente porque o direito regula todas as relações sociais. Se ele regula todas as relações sociais, isso faz com que alguns pensem que a ciência do direito também se volta para o estudo da realidade social. Assim, nós enxergamos em alguns momentos, por exemplo, monografias que, no sentido de dizer os efeitos da redução, por exemplo, os efeitos da redução do IPI na economia do país. Bom, os efeitos da redução da alíquota do IPI na economia do país, eu não estou analisando juridicamente essa questão. Analisar juridicamente a questão é identificar a norma jurídica daquela situação. Construir a norma jurídica e elucidar todos os conceitos inerentes à norma jurídica. Quem analisa os efeitos da economia é o economista. Então, eu tenho uma ciência própria para isso. assim, então, nós delimitamos o que? Nós delimitamos a unidade do nosso estudo, objeto do direito e o que caracteriza uma análise como uma análise jurídica. Então, uma análise jurídica, ela se volta para aquele conjunto de normas jurídicas válidas num dado país. Um exemplo que eu costumo dar é o caso de que um advogado é contratado para dizer, tratar de uma fusão, dar um parecer sobre a fusão de uma empresa, de uma grande, duas grandes empresas. A fusão dessas duas grandes empresas vai ocasionar consequências em várias áreas. Vai ocasionar consequências, pode ser na política, na economia, no marketing, são vários setores envolvidos. Bom, a empresa quando contrata o advogado, ela quer um posicionamento jurídico, ela não quer um posicionamento econômico, ela não quer saber quais são os impactos que aquela fusão vai gerar na economia, ela não quer saber se para o marketing dela vai ser melhor a fusão ou não, ela não quer saber politicamente se aquela fusão vai ser boa ou não vai ser boa para a empresa. O que ela quer saber? Ela quer saber os aspectos jurídicos, ou seja, quais são as normas que regulam aquela fusão e isso, quem vai me dizer é o cientista do direito. Então, uma análise jurídica vai se pautar ao estudo do direito positivo, ou seja, daquele conjunto de normas produzidas por uma autoridade competente e não para o plano da realidade social que o plano da realidade social pode ser recortado por inúmeras análises. Então, eu posso analisar o plano da realidade social juridicamente e essa é a análise que nos interessa, olhando as normas que incidem naquela conduta, eu posso fazer uma análise econômica analisando a repercussão econômica daquela situação, eu posso usar uma análise política, mas uma análise jurídica vai sempre se pautar para as normas jurídicas. Bom, uma outra possibilidade, uma outra importância de se delimitar essas diferenças entre o direito positivo, a realidade social e a ciência do direito como linguagem é que nós temos mais critérios para a diferenciação dessas realidades. Eu acho que, inclusive, essa é uma das dúvidas de um dos nossos alunos. Como se pode diferenciar a ciência do direito, direito positivo e realidade social? Bom, nós diferenciamos direito positivo, ciência do direito e realidade social por critérios linguísticos. Primeiramente, como eu estava dizendo, diferencia-se a realidade social do direito positivo porque a realidade social se constitui numa linguagem da realidade social. O que é essa linguagem da realidade social? É onde eu encontro as relações intersubjetivas. Então, quando eu entro em contato com uma outra pessoa, essa comunicação, a comunicação se instaura, nasce a linguagem da realidade social. Essa linguagem, geralmente, é pautada numa linguagem de nível ordinária. diferentemente dessa linguagem, é a linguagem da realidade jurídica, que ela é produzida por autoridades próprias. Eu coloco legislador, mas legislador em sentido amplo, como todo aquele apto a inserir normas no sistema. E é uma linguagem que, por ser inserida por uma autoridade competente, uma pessoa apta pelo próprio sistema, ela causa de coercitividade. Ou seja, caso a conduta não cumprida, a conduta prescrita por uma norma jurídica não seja cumprida, eu tenho a possibilidade de me utilizar de todo o aparato de Estado para ver cumprida aquela conduta. Isso vai caracterizar uma linguagem como linguagem jurídica. Então, o que vai diferenciar a linguagem da realidade social da linguagem jurídica é que na linguagem jurídica eu tenho uma linguagem prescritiva, que ela toma como objeto a linguagem da realidade social. Ou seja, o legislador olha para a realidade social, elege acontecimentos, esses acontecimentos atribui consequências e o faz isso produzindo uma outra linguagem que é a linguagem jurídica. Então, a linguagem do direito, a linguagem jurídica, se volta para a realidade social com a função de prescrever. Com relação ao direito positivo e a ciência do direito, nós temos alguns critérios pontuais para diferenciar essas duas linguagens. Quando um estudante chega no primeiro ano, digamos, de graduação, ele vai ter aula, por exemplo, lá de direito civil. O professor de direito civil, logo, vai indicar como leitura dois tipos de livros. Vai indicar o código civil e um livro de um outro autor, uma doutrina. E nós temos ali, diante, aquele estudante tem diante dele, dois tipos de textos, duas linguagens completamente diferentes e que não se confundem. Então, uma coisa é o direito positivo, outra coisa é a ciência do direito que se volta para o direito positivo com a finalidade de descrever o direito positivo devido à sua complexidade. Então, devido à complexidade do direito positivo, vem a ciência e tenta reduzir essa complexidade para nós, utentes da linguagem jurídica, podermos trabalhar com essa linguagem com maior facilidade. Assim, nós temos alguns critérios, então, para diferenciar o direito positivo da ciência do direito. E o primeiro critério é com relação à função da linguagem. A função é o ânimos que move o produtor da linguagem. No direito positivo, nós temos uma linguagem prescritiva. Na ciência do direito, uma linguagem descritiva. Ocorre que, quando a ciência descreve, ela acaba construindo o direito como seu objeto. Então, ela fala em nome de uma descrição, mas ela o constrói enquanto objeto formal de uma teoria. Mas, para critérios de diferenciação, nós temos no direito positivo, linguagem empregada na função prescritiva. Para a ciência do direito, linguagem empregada na função descritiva. Um outro critério diferenciador da linguagem do direito positivo e da ciência do direito é o objeto. O objeto do direito positivo é a realidade social sobre a qual ele incide. O objeto da ciência do direito é o direito positivo. Como nós já dissemos, o que vai caracterizar uma análise jurídica é justamente o direito positivo ser tomado como objeto da ciência do direito e não a realidade social sobre a qual ele incide. O objeto do direito positivo é a realidade social. O objeto da ciência do direito é o direito positivo. Um outro critério determinante também na diferenciação entre o direito positivo e a ciência do direito é o nível, o grau e nível de elaboração dessa linguagem. A linguagem do direito positivo se pauta numa linguagem do tipo técnica. Então, o direito positivo se pauta numa linguagem do tipo técnica. O que é uma linguagem técnica? É uma linguagem pautada no discurso ordinário, mas que encontra alguns termos específicos, científicos. É a linguagem, por exemplo, dos manuais. É a linguagem, por exemplo, das bulas de remédio. Nós temos uma linguagem técnica que nos possibilita operar determinada realidade. Já a linguagem da ciência do direito é uma linguagem mais depurada, construída com critérios rígidos de demarcação do seu objeto, construída tentando, na medida do possível, com que os seus termos sejam termos unívocos e acabando com as contradições presentes na linguagem técnica. Se nós formos pensar hoje, quem produz as normas do direito positivo? Quem produz a linguagem jurídica são os deputados, senadores, que geralmente não têm uma formação jurídica, no sentido de que não passaram cinco anos estudando a matéria. Então, por conta disso, a linguagem não é uma linguagem tão depurada. Já a linguagem da ciência do direito é uma linguagem que aparece, que se apresenta com um grau de elaboração um pouco maior, muito maior, aliás, se voltando para o plano do direito positivo, visando acabar com essas contradições, acabar com as ambiguidades do termo e com as vaguidades dos termos utilizados pelo legislador. Um outro critério diferenciador das duas linguagens é o nível quanto ao nível de linguagem. O direito positivo se caracteriza como uma linguagem objeto em relação à ciência do direito. Logo, a ciência do direito aparece como uma linguagem de sobrenível em relação ao direito positivo. Outro critério também que nós podemos utilizar para identificar as duas linguagens são os valores inerentes ao direito positivo e à ciência do direito. No direito positivo, nós temos proposições que valem ou não valem. eu não posso atribuir critérios de falsidade ou de verdade a uma norma jurídica. Se uma norma jurídica não incide no caso concreto, não significa que ela não é mais obrigatória. Ela pode não incidir em um caso concreto porque as circunstâncias descritas na hipótese de incidência não ocorreu, por exemplo. Isso não faz com que a norma seja uma norma falsa, não seja uma norma obrigatória. Não, por quê? Porque os critérios atribuídos à linguagem jurídica, os valores atribuídos à linguagem jurídica são de validade e de não validade, de invalidade. Uma linguagem é jurídica e, portanto, obriga ou ela não é jurídica, não pertence ao direito positivo e não obriga. Mas eu não posso atribuir esses valores de verdadeiro e de falso aos enunciados postos do direito positivo. Já na ciência do direito eu posso atribuir esses valores de verdade e de falsidade. Quando a ciência descreve alguma norma de direito positivo, dizendo, por exemplo, essa norma inconstitucional não está de acordo com a norma de superior hierarquia, eu posso concordar com esse enunciado ou discordar desse enunciado. Se eu concordo com esse enunciado, então eu estou atribuindo um valor de verdade a esse enunciado. Se eu não concordo, eu estou atribuindo um valor de falsidade. Então os valores atribuídos à linguagem da ciência do direito são o de verdadeiro e o de falso. E a do direito positivo, a linguagem do direito positivo, os valores de válido e inválido. Outra característica que nós podemos atribuir para diferenciar as duas linguagens é com relação à lógica. A lógica determina a estrutura de uma linguagem. A linguagem do direito positivo se estrutura na forma S deve ser P. Por quê? Justamente porque é uma linguagem prescritiva. Se é uma linguagem prescritiva, ela visa modificar condutas intersubjetivas. Visando modificar condutas intersubjetivas, a forma adequada para essa modificação é a forma S deve ser P, porque eu estou atribuindo um direcionamento à conduta. A conduta deve ser dessa forma. Já a ciência do direito se caracteriza por proposições na forma SEP. A função da ciência do direito é descrever o direito positivo, é dizer como é o direito positivo. Por isso, essas proposições se estruturam na forma SEP. E o último critério para a diferenciação dessas duas linguagens é o da existência ou não de contradições. A linguagem do direito positivo admite contradições. Por quê? Porque essas contradições vão ser sanadas no momento da aplicação do direito. Já a linguagem da ciência do direito não admite contradições. Por que não admite contradições? A função da ciência é informar. e se há uma contradição eu nada informo. Se eu digo chove hoje e não chove hoje, o que eu estou dizendo? Eu não estou dizendo nada. Então, quando eu tenho uma contradição o discurso onde há contradição nada informa e a ciência do direito visa informar sobre o direito positivo. Assim, havendo contradição ela perde essa função essa finalidade informativa perante o seu objeto. com esses critérios nós conseguimos diferenciar o direito positivo da ciência do direito e assim também os planos do direito positivo da realidade social sobre a qual ele incide. Bom, vamos a outra pergunta formulada pelos alunos? Gostaria de saber quais as consequências de se tomar o direito como texto. Bom, as consequências são várias inúmeras. Primeiramente, trabalhando o direito como texto nós temos que o nosso dado objetivo a forma mediante a qual o direito aparece para nós é mediante um conjunto de textos. Então, essa é a nossa forma de lidar com o direito é lidar com o texto. Essa é a forma material a forma física a forma como eu vivencio. Eu chego no direito através de um conjunto da análise de um conjunto de textos. Mas essa nossa concepção de se tomar o direito como texto é dizer que o direito é aquele conjunto de letrinhas que estão ali no código, nos códigos, nas legislações, na Constituição Federal. Isso é o direito para essa nossa tomada de posição? Não. Aí nós temos que fazer uma separação entre o texto em sentido amplo e o texto em sentido estrito. Tratar o direito como texto é tratá-lo como texto em sentido amplo e não como texto em sentido estrito. Vou tentar dar um exemplo. Digamos, por exemplo, que alguém me mande lá para a China estudar um direito sei lá, civil chinês, tributário chinês, nem sei se existe efetivamente um direito codificado lá na China como o nosso. Mas digamos que exista. E aí, eu não falo mandarim, mas digamos que chegue alguém para mim com todo aquele calhamaço lá de texto, com aquelas letrinhas todas esquisitas, chegue para mim e fale assim, olha aqui, Aurora, aqui está o direito tributário chinês. Eu vou olhar para aquele conjunto de letrinhas que estão ali e não vou conseguir atribuir um sentido para aquilo. Então, eu posso dizer que o direito está ali para mim? Não. Por quê? Porque eu não consigo atribuir um sentido àquele conjunto de letrinhas que estão ali. Logo, o direito não vai aparecer para mim. Então, quando nós dissermos o direito é texto, nós não estamos nos utilizando da acepção texto em sentido estrito, no sentido daquele conjunto de letrinhas presentes no suporte físico que agrupados formam palavras, as palavras que agrupados formam sentenças e as sentenças agrupadas formam o texto. Eu não estou me referindo ao suporte físico. Essa concepção de direito vai além. Ela dá uma importância muito grande ao intérprete. Por quê? É o intérprete que, por meio da leitura daqueles enunciados e da interpretação vai construir o conteúdo inerente aos textos jurídicos. Então, quando nós dissemos o direito é texto, nós estamos nos referindo ao suporte físico mais o conteúdo que é atribuído pelo intérprete. Então, nós nos utilizamos da acepção texto em sentido amplo. Bom, qual o problema dessa tomada de posição perante o direito? É que, dizer que o intérprete para eu vivenciar o direito, eu, a partir daquele suporte físico, preciso atribuir um sentido a esse suporte físico, eu estou dando uma grande importância àquele sujeito que interpreta e atribui um sentido aos textos jurídicos. Então, essa nossa concepção de direito leva em consideração o suporte físico mais o conteúdo que é atribuído pelo intérprete. Esse conteúdo, no entanto, e eu até tenho um gráfico para exemplificar isso, esse conteúdo, no entanto, ele é construído na mente do sujeito que interpreta. E aí, o direito sai do plano material e entra no plano da cabeça daquele que o interpreta. e essa atribuição de sentido é condicionada por duas circunstâncias. Primeiro, o contexto vivenciado por aquele intérprete e os referenciais culturais daquele intérprete. Então, é por isso que ninguém se entende no direito. Cada um vai construir uma significação e atribuir ao suporte físico do direito positivo de acordo com o contexto que ele vivencia e de acordo com os seus referenciais culturais. Como que nós podemos explicar melhor o que que é o contexto e o que são esses referenciais culturais? No livro, eu trago um exemplo do contexto que é a placa é proibido entrar de biquíni. Então, diante da placa é proibido entrar de biquíni. Qual é a conduta que eu devo tomar? Depende. Depende do contexto. Então, se essa placa estiver diante de uma igreja, qual é a significação que eu vou atribuir a essa placa? Que o biquíni é pouco. Eu preciso me compor mais. Agora, se essa placa estiver fixada na frente de uma praia deserta, qual é a acepção que eu vou dar? Qual o sentido que eu vou dar a essa placa? É que o biquíni é pouco, é muito. Eu preciso tirar, porque se trata de uma praia de nudismo. E o que que a placa diz? Que eu preciso pôr ou que eu preciso tirar o biquíni? Depende. Depende do contexto que a placa está inserido. A placa em si não me diz nada. Quem diz que a placa diz sou eu ao interpretar os enunciados presentes na placa. então o contexto vai determinar o sentido que eu atribuo àqueles enunciados. Dependendo do contexto o sentido vai ser diferente. Agora eu estou dando o exemplo da placa e estou dando o exemplo da igreja e o exemplo da praia. Agora vocês imaginem isso no âmbito do direito positivo que nós não temos nem a igreja e nem a placa e nem a praia. quem vai dizer se a placa se os enunciados que estão ali no direito estão na frente da praia ou estão na frente da igreja é aquele que o interpreta. Então aquele que o interpreta o faz de acordo com um determinado contexto e esse contexto vai diferenciar o sentido atribuído àquele determinado suporte físico. Bom uma outra coisa que também determina a diferenciação no sentido atribuído aos textos jurídicos são os referenciais do intérprete. O que caracterizam os referenciais do intérprete? Então no livro eu cito o exemplo de duas meninas que estão diante do mar. Uma nasceu numa cidade grande e está indo ali vivenciar o mar pela primeira vez e a outra nasceu numa colônia de pescadores e está indo ali no mar se banhar mas vivencia aquilo todos os dias. Então trabalha ajuda o pai vê o pai pescar vê a mãe tecer a rede eu posso dizer que as duas diante do mesmo suporte físico enxergam o mar da mesma forma? Não. O mar é diferente para as duas crianças. Uma vai enxergar o mar de um jeito e outra vai enxergar o mar de outro jeito. E esses referenciais culturais são resultados de todas as nossas vivências de tudo aquilo que a gente acumulou ao longo da nossa existência. Eu fico pensando na minha situação então eu me formei me formei em Londrina e fui para São Paulo estudei uma teoria própria teoria do Paulo de Barros Carvalho me apaixonei pela teoria dele e fui estudar em São Paulo com ele. Tudo que ele falou para eu ler eu li tudo que ele me indicou os cursos eu fui fazendo e assim eu fui criando a minha informação dentro do construtivismo lógico-semântico. Se eu tivesse feito outras escolhas será que eu enxergaria o direito como eu enxergo hoje? Não. Por quê? Porque os nossos referenciais culturais modificam o sentido que nós atribuímos aos suportes físicos. Eles condicionam o nosso sentido eles delimitam o nosso sentido e isso acontece com o direito. Toda vez que nós vamos atribuir uma significação aos textos positivados pelo legislador nós o fazemos dentro de um determinado contexto e dentro de determinado referencial. E assim cada um tem o seu referencial cada um vivencia um contexto diferente e isso é que gera as grandes discussões doutrinárias e as grandes discussões acerca de todos quase os institutos jurídicos. Então por isso que todo mundo no direito fala uma coisa diferente e ninguém se entende porque essa concepção de direito quando nós consideramos que o direito é texto nós logo verificamos que esse é o seu suporte físico e que eu preciso do intérprete para atribuir sentido a esse suporte físico para entender a prescrição para construir a prescrição e diante dela realizar ou não a conduta prescrita pelo direito. Bom, relacionado a esse tópico tem uma outra pergunta de um aluno com relação ao conteúdo dos textos jurídicos que é dado pelo intérprete. Vamos lá? É possível falar na existência de um conteúdo básico presente nos textos do direito positivo? O que os determina? Bom, esse é um assunto muito polêmico e é o que todo mundo busca. Existe essa utopia da hemenêutica jurídica, da ciência do direito que é dar um sentido uniforme aos textos do direito positivo. O que é meu modo de ver é quase que impossível. É uma busca utópica. Eu não consigo identificar um único conteúdo e o conteúdo próprio, o conteúdo correto a ser atribuído aos textos jurídicos. justamente porque cada um desses conteúdos ele é válido, ele é verdadeiro dentro de um determinado sistema de referência. O que é o sistema de referência? O sistema de referência é composto por dois elementos. Um, que são os referenciais culturais do sujeito que eu não consigo desassociar de nenhum sujeito que vai interpretar e o outro é um modelo eleito por aquele que vai interpretar o direito. O que é o modelo? O modelo é um conjunto de proposições que eu vou me utilizar para dar sustentabilidade às minhas conclusões. Dependendo do modelo a construção vai ser diferente. Um exemplo de modelo que eu trago no livro que é um exemplo muito utilizado pelo professor Paulo de Barros Carvalho é da superfície da mesa. O que eu posso dizer a respeito da superfície dessa mesa? Eu posso dizer que a mesa é lisa? Depende. Olhando daqui eu posso dizer que a mesa é lisa. Agora se eu pegar uma lupa e eu olhar para cá com a lupa o que eu vou dizer? Eu vou dizer que a mesa é estriada. E se eu pegar o microscópio e olhar para essa mesa com o microscópio eu vou dizer que a mesa é toda esburacada. E o que eu posso dizer a respeito da superfície da mesa? Seguramente com 100% de certeza eu só posso dizer algo a respeito da superfície da mesa quando eu fixo o meu modelo quando eu fixo o meu sistema de referência e assim é no direito. Aos enunciados do direito positivo eu posso atribuir diferentes conteúdos em razão da adoção de diferentes modelos e isso é que gera todas as discussões doutrinárias. Então não há que se falar em um conteúdo certo em um conteúdo correto a não ser que eu estabeleça uma relação entre o conteúdo e o sistema de referência. Eu posso dizer esse conteúdo é um conteúdo correto se eu parto desse, desse, desse e desses pressupostos. Mas eu não posso atribuir um conteúdo como conteúdo correto conteúdo próprio como se fosse uma verdade absoluta e eu não posso construir nenhum outro conteúdo atribuir aqueles textos nenhuma outra possibilidade interpretativa porque justamente por conta dessa tomada de posição de considerar o direito como texto e considerar texto em sentido amplo. Todos os conteúdos são possíveis de serem atribuídos. Não há um certo não há um correto há o que no direito. O direito como eu já disse no começo da aula não se submete a esses valores de verdade e de falsidade. Ele se submete aos critérios de validade e de não validade. Um conteúdo ele vai ser válido ou não vai ser válido. Sabendo dessa possibilidade interpretativa dessa possibilidade de se atribuir vários sentidos aos suportes físicos do direito o próprio sistema resolve esse problema dizendo vai ter uma interpretação vai ter um sentido atribuído aos textos jurídicos que vai ser o sentido que vai valer para o caso concreto. E assim nós diferenciamos as interpretações autênticas das interpretações não autênticas já enunciadas por Kelsey mas nós temos um posicionamento um pouquinho diferente. A interpretação autêntica é aquela vertida numa linguagem própria do direito positivo. A interpretação não autêntica é aquela que não é vertida numa linguagem própria do direito positivo. A interpretação vertida em linguagem competente é aquela que vale aquela que fica para o direito é aquela dada pelos juízes pelos tribunais ou seja por aquele que tem competência para inserir a norma individual e concreta no sistema. As outras interpretações são interpretações que não valem para o caso concreto mas que são perfeitamente compatíveis e aptas de serem atribuídas àqueles conjuntos de textos normativos. Eu tinha um professor no mestrado que era um jurista famoso e tem um filho que é juiz e ele falava assim olha eu não gosto de discutir com o meu filho porque eu escrevo livros discutindo o assunto e ele chega para mim no final e fala assim pai você pode me falar qualquer coisa mas o meu posicionamento faz coisa julgada. e no direito nós pensamos assim nós podemos atribuir qualquer significação e a nossa ideia é essa é ir atribuindo significações para um dia essa significação virar uma significação válida no sistema mas aquele que tem a competência vai construir uma significação atribuir essa significação aos textos do direito positivo ao suporte físico do direito positivo e essa significação é que vai valer para o caso concreto. Bom fazendo um resumo aqui de tudo que nós vimos até agora nessa segunda aula nós trabalhamos o direito como texto identificamos alguns critérios para separar a linguagem jurídica a linguagem do direito positivo da linguagem da realidade social e da ciência do direito então a linguagem da realidade social é composta da relação entre dois sujeitos a linguagem do direito positivo ela é produzida por aquele que tem competência ou seja aquele que o próprio sistema atribui credibilidade para inserir normas no sistema e a linguagem da ciência do direito que é uma linguagem mais depurada que se volta para o direito positivo que toma o direito positivo como objeto com a função de descrever o direito positivo estabelecemos alguns critérios diferenciadores do direito positivo e da ciência do direito como a função da linguagem no direito positivo função prescritiva na ciência do direito função descritiva o objeto objeto do direito positivo a realidade social objeto da ciência do direito é o direito positivo o tipo da linguagem direito positivo linguagem técnica ciência do direito linguagem científica os valores inerentes à linguagem Direito positivo, válido, não válido. Ciência do direito, verdadeiro, falso. A presença de contradições, direito positivo, admite contradições. Ciência do direito, não admite contradições. E a lógica que estrutura a linguagem jurídica, a lógica do DVC, lógica deontica. E a lógica alética, na linguagem da ciência do direito, a lógica clássica SEP. Com isso, estabelecemos as diferenças entre a linguagem da realidade social, do direito positivo e da ciência do direito. Tratamos também das consequências de se considerar o direito como texto. Lembrando que tomamos uma posição de texto em sentido amplo, ou seja, o direito é texto, mais texto, suporte físico, mais o conteúdo que é atribuído pelo intérprete. Essa concepção leva muito em consideração a presença do homem, que vai atribuir o sentido aos textos jurídicos. Dissemos também dos problemas enfrentados aqui, que essa delimitação, essa identificação e atribuição de conteúdo está condicionada ao contexto que o sujeito vivencia e aos seus referenciais culturais. E isso que gera as grandes divergências quanto aos assuntos tratados no direito positivo. Estabelecemos também alguns critérios de demarcação, que eu vou encontrar na interpretação dos textos do direito positivo, que, primeiro, essa interpretação desse voltar aos conjuntos dos enunciados produzidos pelo legislador, mas que, na atribuição do sentido desses enunciados, o que vai ser considerado vai ser o contexto vivenciado, os referenciais do intérprete. E isso vai justificar o conteúdo produzido. E dizemos também que todos os conteúdos podem ser próprios, mas vai ter um conteúdo que vai valer para o caso concreto, que nós vamos chamar de interpretação autêntica, que é aquela dada por aqueles que têm competência para inserir norma individual concreta no sistema. Bom, com isso nós encerramos aqui essa aula. Agradeço a atenção e convido para a próxima aula, que será sobre hemenêutica jurídica e teoria da norma jurídica. Obrigada. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br Mande um e-mail para nós, saberdote.stf.br Mande um e-mail para nós, saberdote.stf.br